Opa meu filho, gloriais. Opa, abenço seu pai. Abençoa meu filho. Abençoa seu pai. Abençoa seu pai. Abençoa seu pai. Abençoa seu pai. Ó, eu comprometi o senhor, viu, para o senhor vender aí as bíblias para ajudar a igreja lá, viu. Sim senhor, seu pai. Eu vou para o assentamento deixar mais. Pronto. Já vai. Vou. Esperar nem o café não, seu filho. Não vou não. Vou vender isso aqui nos assentamentos, vamos. Vou agora. Eu vou agora. Vai lá, vou vender. Ei, olha aí. Não vendeu tudo não? Não, eu não vendi não. Você vendeu tudo, hein? Eu vendi isso, senhor. Mas rapaz, sorte. Foi o que você disse? Aí, aí, que aí, o que eu disse? Se, é, é, se crompa, oi leleis. Aí, aí, me deu, que é o dinheiro. Só isso. Como é? Disse o quê? Também não entendi, não. É, que aí, que aí, aí, disse. Se ele comprasse. Hum. Ou que, aí, ou que, aí, que aí o leisse. Ah, ele comprou. Foi.